Olá, salve, salve! Está entrando no ar mais uma edição do Estação Cultura Drops e hoje com uma dica importante para quem produz literatura no estado do Rio Grande do Sul. O IEL, Instituto Estadual do Livro, está com inscrições abertas até o dia 30 de junho para a edição 2020 do Prêmio Minuano de Literatura. Nós estamos na terceira edição do Prêmio e já estamos com as inscrições abertas até o dia 30 de junho. Então, estamos aguardando a chegada dos livros publicados no ano de 2019. Nós temos 10 categorias do Prêmio. Lembrando que a inscrição é gratuita e vale para quem? Para autores gaúchos e autores residentes no Rio Grande do Sul, isso? Sim, e também para a editora sediada no Rio Grande do Sul. Então, um dos dois tem que ter vínculo com o Rio Grande do Sul, ou o escritor ou a editora. É um prêmio para valorizar a produção gaúcha. Tem alguma novidade com relação às outras edições do prêmio, principalmente nessa questão das categorias? Sim, nós temos agora a categoria tradução. Então, as pessoas que trabalham com tradução podem, então, enviar o seu livro. E outra novidade que nós temos também é que, dessa vez, nós temos um patrono. É a primeira vez que o Prêmio Minuano tem um patrono. E nós escolhemos, então, o escritor Sérgio Faraco. Nós vamos fazer uma homenagem a ele. Sérgio Faraco é um dos maiores escritores contemporâneos gaúchos, né? Vivo, já está fazendo 80 anos agora nesse ano. Então, a gente está comemorando aí com ele, com o Prêmio Minuano. E a ideia é que tenha uma cerimônia de premiação lá durante a Feira do Livro, né? Mas, enquanto isso, todo o processo é feito à distância, como normalmente ele já era feito, né? Com a necessidade apenas de se ir ao teu correio para se postarem os livros, isso? Isso mesmo. Ou pode ir até o correio e postar, ou pode mandar um motoboy, quem está em casa, né? Pode chamar um motoboy e mandar os livros e entregar diretamente lá no IEL também, né? Que fica na André Puente, 318, em Porto Alegre. Tchau, tchau.